Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta para mais uma rodada da Hora de Pôr Café. Essa é a hora, a hora que você quer, essa é a hora de... Que dispersão agressiva. Seguindo a tradição, trocadilhos ruins. Por que aquele militar não consegue sair do seu posto? Porque ele deve estar soldado. Soldado, Nilce. Não, não precisa fazer mais nada. Como que ninguém pensou nisso antes? Muito bom. Aguardem que ainda hoje tem o pior trocadilho do mundo. Eu achei ele, Nilce. Eu achei ele. O que seis carbonos de mãos dadas estão fazendo com seis hidrogênios na igreja? Benzeno. Tá bom, 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 bom. Benzeno, entendeu, né? Seis carbonos, seis hidrogênios fazem benzeno, tá bom? Qual é o doce mais agradecido do mundo? O brigadeiro. Potássio, 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 potássio. Comprei um cesto para o meu gato Tido. Ele fugiu e agora tenho só o cesto sem Tido. Foi boa essa, não foi? Eu que escolhi. Será que o ouro é parente do cachorro? Porque tem uns quilates. Tem uns quilates, Nilce. Esse é o pior do mundo ainda? Não, ok? Nossa, essa foi eu que escolhi, desculpa. Onde a vaca que dá mel mora? Ela mora na calmeia. Vaca em inglês? Não. Ô Nilce, colabora. Tá, colabora aqui. Só saio de casa com a roupa amassada, porque a vida passa e a gente nem vê. Muito bom, muito bom. Uma menina chamada Guerra foi no banheiro e se olhou no espelho. O que aconteceu? Guerra civil. A guerra civil, Nilce. Sabe qual o lugar preferido das ovelhas? Alan House. Gata, seu pai é comunista? Não, por quê? Porque você Stalin da hoje. Isso foi uma saída dramática, né? Ainda não é o pior. Ela me pediu tempo e espaço. Acho que está querendo calcular a velocidade. Aí, você acha que só tinha química? Aqui tem física também, tá? Ursinho pra vestibular esse treco. Praticamente isso. O último episódio foi esse, tá sendo também isso? Só conhecimento. Meu Deus. Essa também foi ele que escolheu. Qual a pedra que fica sempre dançando? A rocha. Entendeu? 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 Tô explicando, ó. Meu Deus. Esse é o pior. Esse é o pior. Esse é o pior. Trocadilhos ruins. Qual é o queijo que o gato come? Catspiri. Ele come Catspiri. Entendeu? Entendeu? Gatopiri nem é queijo. Esse é o pior de todos, tá? É tão ruim. É muito ruim. Esse é tão ruim. Não, sério. Parabéns, Felipe G. Dalmolin. Você vai longe nessa vida, tá? Eu não sei pra onde, mas é longe, tá bom? Mas é longe. Trocadilhos catpiri pra você. O que o cromossomo disse para o outro? Oh, cromossomos felizes. De onde saiu isso? Na biologia. Pode biologia, não? Só química e física? Química e física. Biologia pode, né? Ordem nesse treco aqui. Meu Deus. Havia uma corrida entre o cachorro, o gato e a raposa. Quem ganhou a corrida? O cachorro, pois ele foi campeão. Maravilhoso. Adorei. Qual é o bolo do Charlie Brown? O bolo de Brownilha. Mas agora é hora para uma das categorias exclusivas desse vídeo. Desculpas para não ir à academia. Puts, cara, me esqueci em cima da mesa do PC. Esqueci! Eu tô ali jogado, tá? Tô ali jogado. Ô, mano, bora pra academia? Ah, man, não vai dar, não. Por quê? Vou comer coxinha. Você vai ficar definido, só que com uma forma diferente. É, mas não deixa de ser uma forma. Por que você não tá indo à academia? Porque eu tô fazendo exercício em casa com o peso da solidão. Tan 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 tan. Não posso ir à academia. Por quê? Estou doente. O que você tem? Preguiça. É uma doença que afeta muito as pessoas. As pessoas zombam da gente que sofre desse mal, tá? A gente, a gente incluiu no meio, ela já confessou o crime. médico disse pra começar a academia aos poucos ontem passei por trás hoje passei pela frente amanhã talvez eu pergunte o preço da recomendação médica sem quem dá risco bem devagarzinho tá cara porque você não foi à academia estava tomando banho mas faz duas semanas estava muito sujo e agora é a hora das tiradas mal criadas boa tarde como gostaria que eu cortasse o seu cabelo calado ela colocou trocadilho ruim mas não é é tirada nossa sua pele está lisa que hidratante você usa lágrimas tirada emo essa um aluno estava colando na prova professor colar é feio pulseira também tomou suspensão repetiu de ano mas foi criativo tá meu deus oi oi você é muito bonita de rosto sabia a obrigada de rosto virado para a parede oi caramba que maldade da prosa que maldade não faz isso na vida real acredita que de longe você parece ser muito feia sério e de perto parece que você está de longe não é conversa de casado querido que você prefere uma mulher bonita ou inteligente nenhuma você sabe que eu só gosto de você se dá divórcio publicando o print porque cedeu limite de caracteres beleza vamos lá um homem suado convida uma mulher para dançar depois de um tempo incomodada pelo excesso de suor ela diz você sua né vou ser seu também princesa olha a estratégia isso é uma tirada mal criada que deu errado tá bom não sou gênio da matemática mas sei que minha vida não é da sua conta filha estou indo na farmácia fazer o que lá comprar um carro e traz bala mãe estou saindo vai sair embaixo de chuva não vou por cima dela não não falo para sua mãe tá aí depois dizem que aprendeu coisa errada aqui tá não não mãe estou saindo nessa chuva não vou esperar a próxima não faz isso e depois vai ser sua mãe aqui que você tá aprendendo coisa errada tá menino é o mesmo menino que mandou é o mesmo menino coitado da mãe desse moleque coitado da mãe desse moleque ele é traumatizado com chuva que que a mãe dele fez ele levando a chuva não 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 eu disse que esse menino mora gente em curitiba chegando em casa molhado nossa tá chovendo não é que todo mundo na rua resolveu cuspir em mim vai chover tanto assim que trava e chuva vei maldade cara não toma aqui essa folha nela tem quem se importa com você mas ela tá em branco exatamente é só tirada clássica tá não precisa ser engraçada só precisa doer caramba filha vou sair quando voltar quero ver essa casa brilhando joga glitter mãe esse povo vai arrumar encrenca pra gente não vai com certeza e começar a responder não não professor é pra copiar não é pra tirar foto então sai da frente pra foto ficar mais bonita é assim que a gente arruma problema com pais e professores e agora uma categoria exclusiva desse vídeo rimas engraçadas rosas são vermelhas meu pijama é roxo casa comigo que eu sei fazer miojo partidão partidão siga em frente e olhe para o lado o crã chama você e mais 44 o sol nasce a bicicleta anda o gato mia e o urso panda panda não é um verbo que o urso faz tá não é uma ação do urso eu tenho que explicar tá bom asa de urubu pena de galinha namora comigo te pago uma coxinha caramba que cantada sensacional maravilhoso só tem que competir com o cara do miojo agora a coxinha ganha a coxinha ganha mas o outro sabe fazer o miojo a coxinha ganha estava aqui feliz coçando meu nariz quando olhei pro joelho e descobri que a palavra páscoa não rima com nada não rima páscoa páscoa é verdade não tem rima pra páscoa não tem páscoa não rima com nada tábua estava eu em casa celebrando a minha páscoa quando olhei pro lado eu enxerguei uma tábua não não estava em casa celebrando a páscoa quando de repente eu vi a anastácia é internet também não rima com nada não vale janete que isso joanete mas agora é a hora mais esperada da semana do ano do milênio perguntas sobre a vida verdade universo se todos os animais tem várias espécies diferentes porque os humanos não tem vamos lá tem na natureza um processo chamado especiação que é o processo segundo qual indivíduos de um mesmo grupo se divergem em espécies diferentes mas isso começa com alguma coisa que faz com que os indivíduos de um mesmo grupo se recusem a cruzar com outros indivíduos desse grupo pode ser por isolamento geográfico pode ser por mudança de alimentação do rito de procriação deles enfim já fizeram esse experimento em laboratório com mosca porque mosca dá pra você observar várias gerações de uma mosca porque elas duram só alguns dias pegaram um grupo de moscas isolaram elas por várias gerações dando só um tipo de alimento pegaram outras moscas da mesma espécie isolaram em outro grupo dando só outro tipo de alimento depois de várias gerações colocaram as moscas juntas e as moscas que comiam um tipo de coisa não se acasalavam com as moscas que comiam outro tipo de coisa ai não gosto do que você gosta é tipo isso tá ai assim o processo vai começando só que tem um porém já teve humano que teve isolamento geográfico dos outros o pessoal da Austrália ficou isolado muito tempo aqui das Américas ficou isolado da Eurasia também por muito tempo até os europeus chegarem coisa do tipo só que tem o seguinte com o ser humano a gente nunca se recusou a cruzar com membros da mesma espécie que fossem um pouco diferentes ou que tivessem por muito tempo isolado geograficamente ou que comessem coisa distinta ou que tivessem outro ritual de acaselamento o povo não pensa nisso não se preocupa com isso então onde o ser humano encontrou ser humano eles tiveram um filho junto então sempre a nossa espécie teve essa troca genética que nunca permitiu que esse isolamento genético acontecesse pra gente se separar em duas espécies como o sol pode estar em chamas se não há oxigênio no espaço não é chamas igual a gente tem aqui na terra aqui na terra você basicamente pega um combustível, taca fogo nele o oxigênio faz o fogo comer o combustível inteiro e você tem calor e tal no sol é diferente o sol é um reator atômico gigante no centro dele tem tanta pressão por conta da gravidade que átomos de hidrogênio estão sendo amassados e são transformados em átomos de hélio a explicação mais simples a gente já falou disso aqui e quando isso acontece se sobra um tantinho de energia esse tantinho de energia é o que aquece as camadas externas do sol e por isso que a gente vê o sol brilhar que nem uma bola de fogo no espaço mas não é fogo, fogo, fogo igual a gente tem aqui na terra é muito pior é muito pior então é isso galera essa foi mais uma hora de pôr café aqui no canal se você quiser mais você já sabe deixa aí o seu joinha, o seu jeito de formar a gente que você tá curtindo esses vídeos aqui e você quer ver mais hora de pôr café no canal então avalia aí o vídeo positivamente mas agora as categorias pra próxima hora de pôr café primeiro a gente já viu aquelas traduções horríveis de nome de filme pra português eles escolhem um treco que não tem nada a ver mas agora chegou a vez de vocês me dá o nome em inglês e a sua tradução criativa seja mais criativo que os tradutores de nome de filme já são aí no Brasil tá? tema número 2 como dar notícia ruim você tem que dar uma notícia ruim tá? mas ela é muito ruim como você dá uma melhoradinha nela? e obviamente a gente tem a volta das categorias recorrentes, trocadilhos ruins, tiradas, mal criadas e perguntas sobre a vida, verdade e universo você participa tweetando a sua contribuição com a hashtag hora de pôr café então é isso galera avalie aí o vídeo eu vejo vocês na próxima tchau